Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo para falar desta plaquinha aqui que eu comprei e trouxe no canal aí faz um tempinho, então um vídeo que eu quero esclarecer muitas coisas não só dessa plaquinha, mas também das outras similares que a galera tá comprando pra usar seja de placa de captura para gameplay ou pra fazer live, até mesmo o pessoal que tá comprando aí pra Kim Link, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos logo para o esclarecimento, correto? Eu fiz o vídeo falando que essa plaquinha de captura aqui, ela era 1080p, 60fps e USB 3.0, beleza? Eu errei em falar isso, errei, e errei feio, porque eu olhei no manual, segui o manual e não conferi, beleza? Não conferi, então tivemos aí algumas conversas, né, entre eu e o amigo aí do canal ImpactGP e a gente acabou levantando junto a suspeita de que essa plaquinha poderia não ser USB 3.0 pra começar, correto? Só pra começar. E ele me falou que tinha dessa plaquinha aqui, vendendo ali no AliExpress, que não era USB 3.0 então eu, pô, vou averiguar isso, vou verificar isso, e nada melhor pra verificar do que abrir a plaquinha Ah, e aí eu resolvi abrir a plaquinha e ver o que é que a gente tinha aqui dentro dela, tá? Ver, consultar as configurações dos chips que existem aqui E pra minha surpresa, eu encontrei um cristal, aparentemente de 20 e alguns hertz, né, eu acho que é isso Espero não estar encanado E um chip de uma empresa chamada MacroSilicon A identificação dele é MS2109 Então pra entender melhor essa plaquinha, eu fui obrigado a ir no navegador, correto? A gente vai pro Google agora aqui E eu cheguei no navegador e pesquisei pelo chip, ó Olha aqui, ó Pesquisei, vamos pesquisar aqui E encontrei várias coisas sobre esse chip Incluindo algumas discussões em fóruns que também a gente pode encontrar se a gente pesquisar um pouquinho mais Beleza? Mas, ok O interessante aqui é que eu já sei o nome da empresa, né Que é Macro... olha só MacroSilicon 2109 Aqui, ó Ok Vamos abrir aqui E depois vamos pesquisar aqui Vamos ver o restante das coisas, tá? Lembrando que a minha plaquinha é essa daqui Correto? 1080p, 60fps Via USB 3.0 Beleza? Então vamos lá Eu abri aqui e fui procurar o tal chip Só que o que eu achei aqui de mais recente Da família 21 Seria esse daqui, ó O 2106 E tem o 2106S Que é mais potentezinho Ele é um chip De configuração USB 2.0 E que não entrega o 1080p Então, nossa, a gente já sabe que ele é superior Só que Tem mais Aí você pode falar Não, ele é superior Então ele pode ser sim O 1080p, 60fps E o USB 3.0 Não, 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 não Eu pesquisando aqui A gente pode ver também Que os camaradas aí De algum fórum Abriu a plaquinha Tá? O pessoal tava postando aí Em algum lugar E eles abriram Esta plaquinha aqui Essa plaquinha aqui Cadê? Eles abriram esta plaquinha aqui Que é essa plaquinha preta Tá vendo? E essa plaquinha preta Ela é 1080p, 30fps Verídicos Via USB 2.0 Aqui, ó A única diferença que eu encontrei É que ela usa esse dissipador em cima Já a minha, olha só A minha, ela não tem dissipador em cima Aqui, ó Tá vendo? É só É o chip direto, tá? Não tem nada demais Não tem dissipador Não tem Não tem uma pasta térmica Não tem nada Ou seja É um chip que aquece É um chip que tem a configuração De USB 2.0 A captura dele É 1080p A 30fps Beleza? E pra mostrar pra vocês Que isso é verídico Eu vou conectar ela aqui agora No USB 3.0 Conectei agora E vou mostrar pra vocês aqui Algumas coisas, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo certinho ali pra vocês Acredito eu que tá Tá sim Tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui Olha só A minha placa de captura Da Vermídia Ela consta como USB Device Por quê? Porque ela é uma PCI O barramento PCI Ele trabalha como se ele fosse Um USB 3.0 Olha Então ela consta aqui Conectada ao USB 3.0 Essa USB Video Ela é o quê? Ela é aquela plaquinha que prometia ser o 1080p A 60fps via USB 3.0 Então por aqui a gente já descobre que não Ela não é 3.0 Beleza? Agora vamos aqui No OBS Vamos no OBS Aqui vocês estão vendo aí Em tela infinita Mas ok Vamos aqui no OBS E eu vou mostrar pra vocês aqui Vou inserir uma Um dispositivo de captura de vídeo Correto? Eu vou chamar aqui de USB USB porque é a plaquinha USB porque é a plaquinha E tá aqui ó USB Video Beleza? USB Video Tá a tela preta agora Beleza? Tá a tela preta Deixa eu só Fazer o seguinte aqui Vamos aqui agora configurar ela Vou clicar aqui ó Com o direito Propriedades USB Video Tipo de resolução padrão Você pode ir em personalizado E mudar a resolução Você vai ver que a resolução máxima É o 1920x1080 Ou seja Ela é 1080p E o FPS dela Qual que é? O máximo 30 FPS Então ela é uma placa de captura USB 2.0 Consegue entregar 1080p 1080p A 30 FPS Beleza? Eu tentei aqui nos outros programas dela Mas eu não acho nem necessário Que eu teste Que eu faça esse teste Pra vocês aqui Mostrando a Mostrando a questão De como funcionam esses programas Porque lá também Eu não tive êxito Em extrair O 60 FPS dela Eu acredito muito Que por ela ser Uma placa USB 2.0 A gente não vai conseguir Extrair o 60 FPS Dela Nunca Através de OBS Através de XSplit Através de programa Nenhum Beleza? Então fica a dica pra vocês Seja qual for a placa Que vocês comprarem Seja Essa plaquinha aqui Ou seja Aquela da Da minha mesmo Que é essa daqui Que é essa daqui Seja qual for A plaquinha que vocês comprarem Que tiver esse chip Da Macro Silicon 2109 Só vai entregar USB 2.0 Não importa o anúncio Se falar que é 3.0 Você esquece Porque ela é 2.0 Entrega 30 FPS A 1080p Qualquer uma Dessas plaquinhas Aqui E a qualidade Eu acredito muito Que a qualidade De todas elas É muito similar É muito similar Eu duvido muito Que vai ter uma diferença Muito grande Entre a qualidade Entre essas plaquinhas Por isso que o pessoal Estava falando Que a outra era boa O pessoal Acho que essa daqui Também é boa Essa é boa Ambas as plaquinhas São boas Inclusive Eu peguei uma Da outra Que dizia 660 FPS Só para eu conferir Isso aqui Então é isso Que eu queria trazer Para vocês Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like E não esquece Também De se inscrever No canal Caso você não seja inscrito Beleza Eu ficando por aqui Falou E até o próximo Fitcho E até o próximo